Se veio até aqui para me acompanhar ao velório, eu te agradeço a gentileza. Mas o seu Genaro me proibiu de ir. Você tem razão. A mulher que realmente o amava já está com ele, chorando sua morte. Se você está falando da Helena, me parece de muito mau gosto que a amante seja muito bem recebida, enquanto eu, que sou a esposa, eles repudiem. Ah, chega de fingir. Comigo. Não tem que esconder que te alegra a morte do Heitor. Por isso eu estou aqui. Para comemorarmos juntos. Lucy, você sabe bem que eu não amava o Heitor, mas ele acabou de morrer. Mas e daí? Você tem muitas dívidas pendentes comigo. E chegou o momento de começar a me pagar. Eu gostei muito. Olha, me desculpe. Mas eu tenho que ligar para o advogado que ficou encarregado de todos os assuntos do Heitor. É realmente surpreendente, Ruby. Por quê? Eu sou viúva e eu tenho o direito de cuidar do meu bem-estar. De saber o que é meu e o que não é. Por isso eu preciso que se leia logo o testamento. O importante aqui é que agora eu entendo a obsessão que o Heitor tinha por você e a loucura que pode provocar nos homens. Que bom que você entende. Assim não vai ter mais dúvida do meu valor. Já vi o que aconteceu com o Heitor e com o Alessandro. Os dois pagaram um preço muito caro para terem a mim. E eu não me refiro ao dinheiro. Não se preocupe. Comigo não vai acontecer isso.